O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é um dos mais belos e completos da América do Sul. Neles se acham representados os animais de quase todas as partes do mundo. Podemos apreciar, por exemplo, os elefantes. O camelo dos desertos africanos. Os... oh... espere, ainda não é você. Ah, agora sim, aqui estão os ursos himalaios. Os hipopótamos, com o filhote, o quindim. O temível tigre de bengala. O leão, o rei dos animais. O chimpanzé. Esperem, ainda não é esse aí. Ah, aqui estão os chimpanzés. As zebras, com seus clássicos pijamas listrados. E, afinal, até mesmo este aqui. Homo sapiens. No momento, ainda não está em seu lado. Atende pelo nome de Aparício Boa Morte. E, embora não pareça, é o herói desta história. Juntamente com a pleugmática e elegante Dona Girafa. Você que é feliz, hein? Muita comida, boa casa, sossegada. E eu dando um duro danado e com a barriga vazia. Mais vazia do que cabeça de político. Olha ele lá. Ué, ele está conversando com a girafa? E parece que se entendem. Mas eu vou acabar com a folga dele. Noivo da girafa! Noivo da girafa! Vem cá. Como há pouco, hein? Cuidado com a sua via. Temos uns trabalhinhos para você. Já estou trabalhando aqui com a girafa. Não interessa, deixa o que está fazendo. A girafa não vai morrer de saudades. Não vai morrer de saudades, mas eu já princifei tratando. Não interessa, já disse. Vá dar comida aos macacos e depois vai limpar a jala dos leões. O quê? Tratar de leão? É sim, por quê? Não, senhor. Eu não vim aqui para tratar de bicho brabo. Eu vim aqui para tratar só dos mansinhos. Faça o que eu estou dizendo. Vamos, vamos. Olha, você tem sido um grande cara fazendo o trabalho da gente. Para mostrar que sou seu amigo, toma um charuto. Para mim, é? É um símbolo da minha gratidão. Pode deixar que agora eu vou fazer todo o seu serviço. Obrigado. Eu só queria estar perto dele quando o charuto estourar. Eu também. Bem, agora podemos descansar. Como é? Vamos jogar o sete e meio? Ótimo, vamos. E foi, hein, Salveiro? O periba não está bom. Não sei o que ele tem. Vai ver que é indigestão. Olha o barrigão dele. Tapioca cervejeiro. Isso é que é vida, hein? Fruta, pão, a vontade. Eu vou arrumar na prefeitura para me meterem numa jaula dessa. Mas cadê pistolão? Se logo, seu Braga. Vê se o periba melhora. Ainda não atinei com a doença. Tenho que fazer uma série de exames. Macaco é quase como gente. É, já me disseram isso, hein? E eu acredito. Só queria saber quem foi o idiota que deixou isto aqui. Quer dizer que é dele mesmo? É sim, seu Ismael. É do Aparício. Não é, Domingos? É sim. Eu agora dou um jeito nele. Mande chamar o Aparício aqui imediatamente. Sim, senhor. Sim, senhor. Atenção, servidor Aparício Boa Morte. Compareça com urgência a portaria geral. E quem é este daqui? Então, senhor não sabe? É do Jardim Zalói. Eu sei que é daqui. Eu estou perguntando quem estava usando. Eu acho que era eu que o parafuso estava frouxo. Fizeram o senhor mesmo. Encontrei. Abandonado junto a girafa. Abandonado não, senhor, porque eu perguntei a boca. Estava abandonado, sim. Há quanto tempo o senhor é funcionário aqui? Ah, está escrito nos seus papéis. Olha aí. Eu sei que está escrito aí. Mas eu estou perguntando ao senhor. Há quanto tempo? Três anos. Está cansado de saber? Três anos. E quer continuar a ser funcionário? Quero, sim, senhor, porque eu gosto muito de lidar com a bicharada. Especialmente com a girafa. Eu gosto dela e ela já está gostando de mim. Então tome mais cuidado e não abandone mais ferramentas junto aos animais. É um descuido muito grave. Sim, senhor. E ande muito direitinho. Sim, senhor. Se continuar assim, eu sei o que lhe faço. Sim, senhor. Será que limpar a jaula do tigre? Sim, senhor. Com o tigre dentro? Sim, senhor. Não. Essa não. Essa é muito boa. Eu estou mandando, o senhor tem que ir. Sim, senhor. Vem, agora vá trabalhar. E põe esta ferramenta no lugar, viu? Uh-huh. Sra. 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 É, que é? Eu gosto de charuto. Gosto. Então tá. É a pana? Eu não sei de onde ele veio. Medar eu não gosto. Obrigado. Bem, raparista. Desde que você ande dentro do regulamento, não precisa se preocupar. Não, uma puxadinha. Hum, né? Vem, vá trabalhar, vá. Como é? Eu não sei. 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 Muito bem. O que? O charuto que eu dei? Ok, eu fiz mais. Apareço! Brincadeira, passou dos limites, não? Toda brincadeira, sem limites. Sem limites. Sem limites. Vem, vá. Passa pra cá de cinquenta pratas. Eu não disse que o aparício não servia nem pra comida de tigre. O bicho só gosta de carne de primeira, homem. É de manhã vou trabalhar. É de manhã vou trabalhar.